A meu avó sou estafado Destino que nos amarra Por mais que sejam negado As cordas de uma guitarra Sempre que soube um gemido De uma guitarra a cantar Ficas logo perdido Com vontade de chorar O gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de voz que recebi E parceria ternura Se me deixa se embala Era maior amargura Menos triste O meu cantar O gente da minha terra Agora que eu percebi E esta tristeza que trago Foi de voz que recebi E esta tristeza que recebi O gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que recebi Esta tristeza que trago Esta tristeza que trago E esta tristeza que recebi E esta tristeza que recebi E esta tristeza que recebi